Caras, finalmente a parte de trás da caminhonete ficou pronta e ficou um show. Vocês vão ver o que tem lá dentro depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento SPOT, resgate e comunicação onde o celular não pega. Croster, equipamentos originais e de alta qualidade. Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. E Catphones, os celulares à prova de tudo da Caterpillar. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma atualização aqui da viatura do canal. Eu sei que vocês gostam, muita gente pediu para eu mostrar. A gente está preparando ela para uma expedição que vai ter muito em breve. Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal, tá bom? E como eu disse, a gente estava trabalhando agora nesse último período na parte de trás ali e o que vai dentro da caçamba. Então eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro eu vou mostrar rapidamente o que já foi feito, afinal a gente tem o vídeo, mas tem os upgrades. Depois eu vou mostrar o que tem na parte de trás, inclusive vão abrir a barraca. E depois eu vou falar o que está faltando, o que eu ainda quero fazer. Vamos lá! Bom, a gente começou esse projeto lá na Pena Off-Road do meu amigo Guilherme Pena. Uma baita de uma fábrica legal para caramba, tem vídeo no canal, tá? E lá a gente colocou a base de guincho e o guincho aqui. Acho que foi a primeira coisa que a gente colocou. E depois já aproveitamos para colocar o snorkel da OGZ. Grava essa marca aqui, o snorkel muito bonito, tá? E o rock slider. Isso daqui faz toda a diferença, isso aqui não é um estribo, tá? O Pena faz um rock slider muito legal, isso aqui realmente aguenta. Se você passar com a roda numa pedra e bater ali, ele vai segurar e não vai deixar amassar toda essa parte do carro. Lá também a gente colocou esse rack aqui, muito bacana, tá? Um rack além de muito funcional, que aguenta muito peso, muito bonito. E também no lugar que vai o engate aqui, a gente colocou esse step, que é muito prático para subir, principalmente agora com a barraca, tá? Ele aguenta bastante peso, dá uma proteção aqui na parte de trás e eu estou usando para caramba, adorei esse negócio aqui. A próxima coisa que foi colocada aqui foram as rodas, tá? A General Tire, que agora é um parceiraço do canal, cedeu os pneus. A gente subiu a roda para aro 17, a original é aro 16. E para isso a gente fez um lift de 2 polegadas, já colocando os amortecedores da Offshocks. Também um amortecedor de altíssima qualidade. Olha, dei muita sorte nesse projeto, eu só peguei parceiro top, tá? Materiais de alta qualidade, eles acreditaram nesse trabalho aqui e, pô, só tenho a agradecer. Bom, agora vamos para as novidades que é toda a parte de trás. A primeira coisa que vocês notaram, obviamente, é que foi colocada uma capota aqui de fibra. Essa capota foi feita na Mamute. É uma marca muito legal, com um ótimo custo-benefício, tá? E eu pedi um diferencial para o Ricardo e para o Beto da Mamute, que era reforçar a capota por dentro com metalom, com aço, que é para ela aguentar realmente bastante peso. Afinal de contas, a gente vai dormir naquela barraca. Eu peso 100 quilos, o meu cinegrafista, que está atrás dessa câmera, é um pouco mais. Então, quando a gente sair para gravar, ela vai precisar aguentar realmente bastante peso. E ele fez isso, deixou ela bem reforçada. Envolveu esse metalom todo com fibra. A capota ficou com um acabamento excepcional. E lá eles têm um ótimo custo-benefício, vale a pena você orçar. E ela ajuda muito, gente. Isso daqui mudou tudo. É lá atrás que vai toda a estrutura, vocês vão ver agora. E ficou bem legal. Isso daqui é uma prancha de desatolagem. Ela não vem na capota. Eu só adaptei aqui agora. Depois eu vou fazer um suporte legal para ela, tá? Mas eu já coloquei, quero para vocês verem. Vai uma de cada lado. Essa prancha serve para se o carro atolar, você colocar embaixo da roda e ele ter atrito novamente. A gente vai falar disso mais para frente, mas ela deu um visual nessa lateral bem legal e protege toda essa região, todo esse vidro aqui de uma pedra eventualmente que vai bater aí e até um pouco mais das pessoas verem o que tem dentro lá, tá? Obviamente aqui em cima da capota vocês estão vendo minha nova barraca da Campings World. Daqui a pouco a gente vai abrir, vou mostrar em detalhes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes vamos ver lá dentro o que chegou já e como eu organizei. E depois a gente abre a barraca. Vem cá. Bom, ainda não fiz a organização, estou pensando ainda se eu vou colocar gaveta ou não, mas o principal já está aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a cozinha. Dá uma olhada nessa cozinha da Max Camping. Isso é uma das coisas mais legais que tem. Por que eu optei por uma cozinha assim? Porque eu simplesmente posso retirar quando eu não estiver usando o carro para Camping, eu vou usar o carro também no dia a dia, tá? Como eu posso retirar todo o resto ali e ficar com o carro bem mais leve e não correr risco de ser roubado se eu usar na cidade. Mas vamos abrir isso daqui, porque isso daqui eu tenho certeza que vocês vão adorar. Depois eu vou mostrar tudo isso em muito mais detalhes em uso, tá? Agora é só um highlight para vocês entenderem. Olha só, já vem com o fogão. Aqui eu coloquei uma tábua de corte, aqui tem mais uma panela, vou colocar de lado. E olha que bacana, o fogão já tem o tubinho de gás aqui, o fogareiro, é um fogareiro da NTK, tá? Acende automático, dura pra caramba esse gás, bem legal mesmo. Essa cozinha já vem com iluminação, você liga aqui, ó. Dá para você escolher a cor da iluminação. Essa iluminação sai, você pode colar em outro lugar. Muito legal, muito bem pensado. Aqui um porta-temperos, dá para colocar bastante temperos, sal, enfim, tudo que eu for usar. Uma pia aqui assim, com essa torneira elétrica, tá? Então você carrega no USB, dura pra caramba o USB. E aqui, ó, vem a água, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui tem dois compartimentos, vocês estão vendo? Um é a água limpa e outro é a água suja, onde a pia vai jogar. Também é bem prático e dura bastante, dá para você lavar muita louça, tá? Aqui dentro eu coloquei esse baldinho dobrável, que é para eu trazer, carregar água. Aqui eu consigo carregar até 10 litros de água. Já vem com o cabinho USB, para você carregar a torneira. Eu estou implementando aqui dentro já um powerbank, vou deixar ligado direto com o powerbank. Isso vai aumentar ainda mais a capacidade, para não precisar me preocupar com isso. Já dura bastante, mas eu sou exagerado. Aqui do outro lado tem a gaveta onde vão as panelas. Então eu tenho aqui vários apetrechos, ó, pratos, panelas, tem um outro fogareiro se eu quiser usar, copos, vários tipos de panela de camping. Cabe muita coisa, realmente cabe bastante coisa aqui. E ainda cabe dentro da pia, quando você for fechar, uma outra panela. Eu coloquei aqui no saco plástico, para não fazer barulho, mas ela vai dentro da pia aqui tranquilamente. E ainda sobra uma gavetinha aqui, para os talheres. Come um jogo de seis talheres, tenho seis garfos, seis facas, seis colheres, tenho isqueiro, tenho tesoura, tenho uma pá de coisas aqui. Fica bem travadinho, tudo fechadinho. Olha que beleza. Trava aqui. E está pronta a cozinha para usar fácil e prático assim. Gostaram? Outra coisa legal dessa cozinha é que eu simplesmente posso pegá-la aqui, colocar em cima de uma mesa ou levar para outro lugar, colocar embaixo da barraca, que vai ser fácil de transportar. Deixa eu aproveitar que ela está aí, puxar essa caixa aqui. Essa caixa aqui, eu já até mostrei num vídeo, estava em outra caixa. Vão todos os equipamentos de desencale, desde fitas até machado, serra, cordas, macaco do pneu, um monte de coisa. Está tudo organizadinho aqui, fácil de pegar, para se eu encalhar ou se furar um pneu, eu ter todo o equipamento de manutenção. Não estão as ferramentas. Eu tenho uma outra caixa ali que eu estou organizando as ferramentas, mas aqui está bem fácil de colocar. Inclusive, porque se eu for andar na cidade, eu não preciso levar material de desencale. Vai lá atrás, voltar à cozinha aqui e agora a gente vai ver isso daqui, que é muito legal. Isso daqui muda tudo no acampamento. Isso daqui é uma geladeira quadrivolt. Então, ela vai funcionar no 12 volts, no 24 volts, no 110 e no 220. Essa é uma geladeira da Top RV, é uma marca com custo-benefício excelente, o compressor é LG. Vem ver aqui, vem ver que legal. Primeiro aqui em cima já tem um lugar para você colocar alguma coisa, uns porta-copos, tá bom? Aqui você vai abrir e olha que barato. Aqui tem uma tábua para você cortar alguma coisa. Você vem aqui e usa a tábua. E aqui a gente tem dois compartimentos. Vem ver, vem ver. Esse lado aqui é o freezer. Olha que barato. Então, você pode colocar sorvete, pode fazer gelo, carne congelada. É um freezer normal. E esse lado, a geladeira. Isso daqui você regula a temperatura. Você pode transformar também o freezer em geladeira. Tem luz aqui dentro. Um dreno lá embaixo para você lavar e esvaziar. Tem vários opcionais. Tem até um abridor de garrafa aqui na lateral e dois anos de garantia, gente. E aqui na lateral ficam todos os controles dela aqui. Então, você vai alimentar ela aqui no 12 volts. Eu tenho 12 volts aqui no carro, tá? E a gente vai ter uma bateria estacionária. Já conversei com o pessoal da Kral. Eles estão me mandando uma bateria estacionária. Então, a gente vai ter uma autonomia para essa geladeira aqui muito, mas muito bacana mesmo. Não precisaria da geladeira estacionária. Ela pode rodar ali no dia a dia tranquilamente com a bateria do carro. Vai virar uma noite ali sem te zerar a bateria do carro. Claro que carros têm baterias de tamanhos diferentes. Mas eu sou exagerado, tá? E a gente vai fazer um projeto bem legal com a Kral. É uma bateria de muita qualidade. Vale a pena vocês pesquisarem. Se você precisar de uma bateria estacionária, uma bateria para o seu carro, uma bateria para a sua moto. Uma bateria especializada para som. Aqueles caras que montam som em carro. É uma fábrica brasileira. Eles estão há mais de 60 anos no mercado, tá bom? Eu sei que tem marcas mais famosas, mas a Kral é uma bateria de muita qualidade com um ótimo custo-benefício também. Eu sempre prefiro incentivar o mercado nacional. Mas vamos lá. Deixa eu colocar ela para cá. E aqui dentro eu ainda tenho essa caixa térmica, que é essa geladeira térmica. Mas para que você precisa de uma caixa térmica se você já tem uma geladeira? Na verdade, para guardar comida que não precisa de refrigeração. Eu optei por uma caixa térmica, porque às vezes o carro vai ficar no sol por longos períodos. E às vezes você tem uma fruta ou uma outra coisa ali que você não quer deixar na refrigeração, que vai ficar mais conservada aqui dentro. Então eu comprei uma caixa térmica, que inclusive vai fazer menos barulho com as coisas chacoalhando, tá? E por último, o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu colocar isso para cá. Eu tenho uma última caixa ali. Eu tenho essa última caixa, que está vazia. Aqui dentro vão as minhas ferramentas. Eu vou organizar tudo isso, colocar as ferramentas que eu preciso, selecionar essas ferramentas direitinho. E aí eu quero dicas de vocês. Que ferramentas vocês acham que eu tenho que ter aqui? Não adianta ser coisa muito complexa, porque eu não sou mecânico, não vou saber consertar. Mas o que vocês acham que eu tenho que levar aqui de ferramenta nessa caixa? Escrevam aí nos comentários, tá bom? Bom, deu para dar uma geral aqui. Eu ainda não organizei isso. A gente vai ainda arranjar um jeito de fixar. Não sei se eu vou fazer gaveta ou não. Vou mostrando tudo para vocês. Mas agora eu vou falar o que eu quero fazer ainda e o que falta nesse carro. Calma que já já eu vou abrir a barraca, tá bom? E depois a gente vai ter um vídeo específico dela, mostrando toda a montagem e muito mais, tá? Mas antes deixa eu falar o que falta. Eu acho que o próximo passo que a gente vai fazer é a troca dos para-choques, tanto frontal quanto traseiro, pelos para-choques de aço lá do Pena Off-Road. São para-choques além de muito bonitos, muito fortes mesmo, para-choque de aço, e vão aguentar, vão dar uma outra dinâmica para o carro. Então é isso que a gente vai fazer muito em breve. Vai colocar os alargadores, tá? Para deixar essa parte aqui um pouco mais larga, para alinhar com a roda. E também vai fazer toda a instalação da bateria crawl. E eu quero mexer no interior lá, tá? O que a gente já fez no interior? Não sei se isso é interior, mas a gente já fez o remap na Sci-Fi Chips. Foi colocado um aparelho no pedal que realmente muda toda a resposta do carro. O remap ficou animal. Você consegue controlar ali pelo seu celular se você quer um desempenho mais econômico ou um desempenho mais esportivo. Tem várias regulagens. Cara, fez uma diferença no carro brutal. Olha, se vocês quiserem melhorar a performance do carro de vocês, procura o pessoal da Sci-Fi Chips, que com certeza você vai ficar assustado com a diferença que vai fazer. Mas agora vamos abrir a barraca que eu sei que vocês estavam esperando. Bom, vocês viram a rapidez que dá para abrir essa barraca, né? Ainda falta montar os avanços aqui, o quarto aqui embaixo, mas ela já estaria completamente funcional. Só fechar aqui e dormir, tá? Mas vou abrir os avanços e as laterais aqui para vocês darem uma olhada, mas lembre-se que vai ter um vídeo específico da barraca muito em breve aqui no canal, tá? Vamos lá! Olha que legal! Eu fico com um quarto aqui que dá para cozinhar, dá para colocar o porta-pote para você ir no banheiro, até um chuveiro. Dá até para dormir mais uma pessoa aqui. Obviamente, essa lona aqui, esse todo, ele vai fechar aqui a barraca, ou eu posso estender ele para cá, ele já tem as varetas que vão segurar ele em pé, então eu poderia ter todo esse avanço coberto ou ter um quarto fechado ali. Caras, é sensacional a barraca, esperem para um vídeo específico dela, mostrando todos os detalhes, como é que monta, mas vocês já viram que é muito fácil, né? Bom, pessoal, mais uma etapa, então, concluída aqui do novo carro do canal. Em breve a gente vai estar usando ele para as expedições, a gente tem uma série aí chegando com a General Tire, vocês vão adorar, uma série de aventuras bem legal, tá? E não posso deixar de agradecer a todos que participaram da montagem desse carro, o pessoal do Pena, Guilherme Pena, muito obrigado, o pessoal da Offshocks, o pessoal da General Tire, como eu falei, o Snorke OGZ, o pessoal da Sci-Fi Chips, que fez o remap, meu querido amigo Dilmar, da Escola 4x4, que me deu uma assessoria muito bacana, o pessoal das Capotas Mamute, o meu querido Éder, da Campions World, tá? Meu, eu conheço o Éder há muito tempo, o pai dele, a mãe, enfim, foram tantos parceiros aqui, o Fernando, da Top RV, que me deu essa geladeira tão bacana, o pessoal da Max Camping, que me deu essa cozinha, que vocês vão ver muito aí para frente, enfim, foram muitos parceiros legais, que vocês vão ver aqui no canal por muito tempo, tá bom? No mais, quero agradecer aos membros do canal, mandar um abraço especial a todos os escoteiros do Brasil, eu sou embaixador dos escoteiros com muito orgulho, a toda a comunidade do jiu-jitsu brasileiro a qual eu pertenço, os, e principalmente, a cada um de vocês que fez esse canal passar de 1 milhão e 200 mil inscritos agora. Valeu, pessoal, fui!